O que é loucura? Olá gente, bem-vindos a mais um Histórias Ilustradas aqui no canal. Hoje a gente vai falar de uma pessoa maravilhosa, ela é mulher, ela é brasileira, ela revolucionou toda uma área da medicina, e apenas com o poder da compaixão, ela salvou tantas vidas e trouxe tantos artistas para o mundo. Vamos falar sobre Missy da Silveira. Qual imagem vem à sua cabeça quando ouve a palavra manicômio? Provavelmente você imaginou um digno cenário de filme de terror. Pessoas loucas amontoadas em salas escuras, sujas, tratamento de eletrochoque, lobotomias, violência gratuita. Infelizmente, esse estereótipo não existe por acaso. Por muito tempo, os tratamentos de pessoas com doenças mentais realmente passavam por esses cenários de horror, dignos de um filme americano ruim. Hoje em dia, as coisas não são mais assim. O tratamento psiquiátrico é muito mais humanizado e sensível, tratando o paciente como uma pessoa a ser reabilitada, não um caso perdido a ser encarcerado pelo resto da vida. Mas, você sabia que a pessoa responsável por essas drásticas mudanças foi uma brasileira? Missy da Silveira nasceu no Recife, em fevereiro de 1905. Filha de um professor e uma pianista, sempre foi uma moça estudiosa e dedicada. Aos 21 anos, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia. Formou-se em 1931, numa época em que as mulheres não tinham nem mesmo o direito ao voto. Missy era a única mulher da turma de 158 alunos formados naquele ano. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formarem médicas no Brasil. Logo após receber seu diploma, foi para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar no Hospital da Praia Vermelha. Foi aí que sua luta começou. Missy foi uma das primeiras pessoas a questionarem os métodos de abre aspas, tratamento, fecha aspas, utilizados nas alas psiquiátricas dos hospitais de todo o mundo. No Hospital Praia Vermelha, vivia a questionar a desumanização dos pacientes com quem convivia, batendo de frente com os médicos mais poderosos da instituição. Apesar de sua persistência, Missy ainda era uma jovem recém-formada, praticamente ninguém em comparação aos grandes psiquiatras que trabalhavam no hospital há anos. Eles logo perceberam que tinham que se livrar daquela mocinha e isso não foi tarefa muito difícil, não. Missy da Silveira foi denunciada aos órgãos de censura e ordem do governo ditador de Getúlio Vargas por possuir volumes de livros considerados de cunho comunista. Ela prontamente foi presa sob a acusação de envolvimento com a intentona comunista, em 1936. Missy passou 18 meses no presídio Frei Caneca, no Rio. Uma curiosidade interessante sobre essa parte de sua vida é que, durante o cumprimento de sua pena, ela conheceu o escritor Graciliano Ramos, famoso por seu livro Vidas Secas. Os dois se tornaram bons amigos no presídio e Missy é personagem no livro Memórias do Cárcere, de Graciliano. Após deixar a prisão, ela passou algum tempo longe da atenção pública, esperando poeira baixar dessa coisa da perseguição comunista e tal. Voltou a trabalhar em um grande hospital em 1944. Contratada pelo Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II. Mais uma vez, Missy entrou em sua luta pela humanização do tratamento psiquiátrico. Mais uma vez, Missy foi colocada de lado e tentaram se livrar dela. Jogá-la na cadeia não era mais uma opção, Então, a transferiram para a área mais menos prezada do hospital, a de terapia ocupacional. Mas Missy não era boba, não. Me colocaram aqui para se livrarem de mim, é? Pois vou transformar essa aqui na melhor ala desse hospital. Dito e feito. Como diretora da área de terapia ocupacional, ela tinha em mãos a oportunidade perfeita para provar que ela estava certa. Ela promoveu uma revolução dentro do hospital. E fez isso com arte. Ela tirou os pacientes das ocupações desgastantes de limpeza e manutenção e deu a eles ateliês de pintura, desenho e escultura. Deu ordens para seus enfermeiros deixarem de tratar os pacientes como bichos, como seres inferiores destinados a ficarem presos ali pelo resto da vida. Mostrou a todos que os pacientes eram humanos. O uso da compaixão ao invés da barbárie e violência deu muito certo. Missy não apenas revolucionou a área de terapia ocupacional do centro psiquiátrico Pedro II, ela revolucionou o tratamento psiquiátrico em todo o mundo. Fez todos os grandes psiquiatras morderem a língua e terem que assumir que os pacientes de Missy apresentavam resultados muito mais positivos do que os daqueles tratados pelos métodos convencionais. Missy acreditou na humanidade, investiu na criatividade e aflorou o interesse artístico de muita gente. As coisas foram tão bem que em 1952, ela fundou um museu para expor as obras produzidas não apenas por seus pacientes, mas obras vindas de alas psiquiátricas de todo o Brasil. Você pode visitar o Museu de Imagens do Inconsciente na sua próxima visita ao Rio de Janeiro. Ele fica no bairro do Engenho de Dentro e está aberto ao público de segunda a sexta-feira. Foi no Museu de Nise que artistas hoje reconhecidos dentro das artes brasileiras, como Adelina Gomes, Carlos Petuz e Emílio de Barros, puderam mostrar seus trabalhos pela primeira vez. O museu hoje conta com um acervo de mais de 360 mil obras, que já foram expostas em outras grandes instituições e participaram de exposições significativas. Ao menos um quinto desse acervo foi tombado como patrimônio nacional pelo IPHAN. Apesar da fama do museu, o sucesso de Nise é ainda maior e se estende a outras instituições. Outro destaque em sua vida foi a fundação da Casa das Palmeiras, um centro de reabilitação de pacientes que passaram por tratamentos psiquiátricos violentos. No centro de Nise, essas pessoas podiam voltar a ser tratadas como seres humanos, ter sua criatividade estimulada nos ateliês de artes e serem reintegrados à sociedade. Além das artes, Nise também propôs o contato com animais como forma de terapia psiquiátrica. Trabalhava a empatia e a socialização dos pacientes através do contato com cães e gatos. Nise chamava os animais de seus co-terapeutas e os considerava parte essencial no processo de reabilitação. Nise teve seu esforço e sucesso reconhecidos a partir da década de 1980, quando já era autoridade internacional no ramo da psiquiatria. Em 1987, teve seu trabalho reconhecido pelo governo brasileiro e recebeu a Ordem do Rio Branco, uma condecoração do Palácio do Itamaraty pelos serviços prestados. Ganhou prêmios também pela sua importância na área das artes, educação e no combate à violência e tortura. Desenvelheceu e se tornou uma velhinha simpática e muito respeitada. Viveu 94 anos e veio a falecer no final de 1999, por insuficiência respiratória. Deixou um legado mundial baseado na compaixão e na humanidade. Para fechar esse vídeo, faço minhas as palavras de Nise. Abre aspas. Fecha aspas. Nise da Silveira, 1905 a 1999. Abre aspas. 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 Obrigado.